A importância do evento é para conscientizar as mulheres Com relação à amamentação materna Quanto é importante para o desenvolvimento do bebê Para a imunidade E com esse evento a gente dissemina Que para as mulheres que estão com dificuldade na amamentação Procurar ajuda É tudo possível quando você tem a instrução e o conhecimento correto Esse evento é extremamente importante para a gente Trazer o assunto à tona Para a gente falar sobre a amamentação Para a gente conscientizar a população Para ter troca de experiências Porque muitas vezes as mulheres acham que a amamentação Se pensa que a amamentação é algo que colocou o bebê Vai dar certo E aí vem dificuldades Dificuldades em relação à própria amamentação Dificuldades em relação à falta de rede de apoio A volta ao trabalho Então é importante a gente trazer esse assunto Para a gente abordar tudo isso e fortalecer Para que assim mais mulheres possam amamentar E aí a gente vai conseguir resposta e melhora na saúde da mulher Na saúde do bebê Então é extremamente importante O agosto dourado é de conscientização Da importância da amamentação O leite materno é o padrão ouro de alimentação Do ser humano Se a gente pensar que o leite materno é o melhor alimento do mundo A gente está conscientizando para que a nossa população As nossas crianças, os nossos adultos Sejam mais saudáveis E está construindo uma população mais saudável Bom, essa data é de extrema importância Eu como nutricionista principalmente É muito importante conscientizar as mulheres Sobre o aleitamento materno Principalmente sobre a alimentação dessa mãe que amamenta Então fazer esse, fazer parte desse evento É muito legal Porque todas essas informações conseguem chegar De forma mais democrática para toda a população E a gente sabe também que existem muitas verdades e mitos Sobre a alimentação de uma forma geral Mas também em relação à alimentação da mãe que amamenta Então é muito importante É muito bom fazer parte de tudo isso E se alimentar muito bem, né? Essa mãe se alimentar de forma adequada Vai garantir que o seu bebê também seja um bebê muito mais saudável Vai mamãe, tá, tu, tá, tá Vem dar seu tetê Vai ser lindo de se ver Agosto dourado É hora do mamaço Esteja ao nosso lado Use o seu laço Patrão do amor Chefe empresa Tem a delícia Com a camisa Vai ser uma beleza E é assim Eu sempre falo É sempre um aprendizado pra nós Estamos juntos E vamos seguir Se Deus quiser Logo tem mais coisa pra ele Que a gente tá fazendo também Em comemoração ao final, né? Do Agosto dourado A gente tá fazendo esse evento aqui em Santa Bárbara E é muito importante o conhecimento sobre aleitamento materno Que as mulheres não desistam Que a gente passe a informação Isso daí é muito importante E a gente tá aproveitando pra prestigiar e homenagear as gestantes, né? Então, além da informação A gente tá fazendo a arte gestacional Que é uma recordação que ela tem, né? Do bebê pro resto da vida que a gente guarda Então, a Céu Carmin tá contribuindo no espaço, no evento Com a pintura gestacional Estamos fazendo a pintura gestacional É um momento, assim, divertido e artístico De a gente celebrar a gestação Esse momento tão especial Essa fase tão especial na vida da mulher Então, a gente tá fazendo de um jeito bem simples Assim, mas que é um significativo Esse carinho, essa memória Nós estamos participando aqui Essa mãe faz toda a diferença Na Praça Central aqui de Santa Bárbara Fizemos vários contatos aqui Muito especiais pra área, né? De gestação, cuidado gestacional Informações Temos várias colegas aqui profissionais Né? Nesse somista Os tetra É, os tetra, né? E estou participando aqui com o Céu Carmin Fazendo esse momento de pintura gestacional Estamos fazendo a pintura da Serena A bebezinha Serena A mamãe Fernanda que está aqui Aguardando essa arte gestacional Fica pronta A Denise vai Também dar os toques finais aí E a Serena é muito Esperada O apoio a essa mãe Faz toda a diferença Agosto dourado É hora do mamaço Esteja ao nosso lado Tchau 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 Tchau